Glória a Deus, paz e a graça queridos, amém? Glória a Jesus, muito bom estarmos aqui novamente, estávamos hoje à tarde e nessa noite Deus tem sido glorificado, que coisa gostosa sentir a presença de Deus, eu estava adorando a Deus ali e sentindo a brisa do Espírito Santo tomando esse ambiente. Muito bom estar com vocês, para quem não me conhece, eu sou o pastor Mauro Ortiz, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e sou vereador hoje em Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul, e trago comigo a minha esposa, a pastora Thaisa, que eu creio que ela deve estar lá atrás, que Deus abençoe minha esposa, que sempre está ao meu lado, caminhamos juntos já faz 12 anos, que sou pastor de igreja, 12 anos também, casado com a mesma esposa, olha que bênção, aleluia! E quero louvar e agradecer a Deus, viu, pela vida de todos os pastores, muito obrigado, a satisfação também do pastor Tiago, né, de estarmos aqui, ele que fez essa ponte, né, Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robinho, que homem diferenciado, irmão! Gente, a gente fica à vontade quando a gente vê esse pastor, é um homem de Deus, Deus abençoe, viu, muito obrigado, pela sua recepção é única, dá vontade de ficar aqui, nem voltar mais. Deus abençoe ao bispo Gerson, Deus abençoe, muito obrigado, e ao Alexandre, Deus abençoe também, pastor Alexandre, amém! Quero louvar a Deus pela vida da irmã Joyce, a gente sempre ora junto, né, não conhecia, mas a gente sempre tem orado juntos aí, seu esposo, que Deus abençoe. Amém, queridos? Parar com rasgação de cera, porque eu tenho uma palavra de Deus essa noite para a tua vida. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, meus amados. No livro de 2ª Reis, capítulo 5, quero louvar a Deus pela vida dessa cantora. Gente, eu tenho algo de Deus para te entregar hoje, viu? Você estava cantando aqui e o Senhor começou a decifrar cada coisa, e eu quero te entregar tudo, hoje eu não vou levar nada para casa. Amém? Que Deus abençoe, que unção, que graça, que Deus continue te preservando. Unção tremenda sobre a tua vida. Aleluia! Quem achou, diga amém. Está tão fraco, gente, tem tanta gente, vamos colocar saúde aí, vai. Quem achou, diga amém. Amém! Está quase. Na terceira vai, quem achou? Amém! Aleluia! Amém! 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 Glória a Deus! Queridos, diz assim, um texto muito conhecido, vamos lá. Amém! Amém! E os sírios saíram das companhias que haviam trazido cativa da terra de Israel, uma criada pequena, e ela servia a esposa de Namã. E ela disse a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Porque ele restauraria da sua lepra E entrou e notificou, dizendo, assim disse a criada que é da terra de Israel E o rei da Síria disse, vai, enviarei cartas ao rei de Israel E ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis pedaços, seis mil pedaços de ouro Dez mudas de vestes e trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo Agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviartei na mão o meu servo Para que possas recuperá-lo da sua lepra e a igreja diga amém Senta um pouquinho, queridos Eu queria só mais um pouquinho de microfone, pode aumentar o fundo Eu sou petecostal Petecostal é um caso sério Queridos Você sabe muito bem Da história de Namã Você conhece É um texto muito corriqueiro, mas Todas as manhãs a palavra de Deus se renova E eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês Algumas revelações que o senhor tem colocado no meu coração Quando nós lemos esse texto Nós vamos ver as qualidades Que o chefe do exército, do rei da Síria Que Namã tem Namã é um homem cheio de qualidades A Bíblia vai dizer que ele é um homem honrado Que ele é um chefe Que por ele o senhor dará livramento aos sírios Só que nós vamos ver também uma baita de uma vírgula Aparecendo Dizendo que Namã É leproso Você sabe muito bem que Namã Ele se levantou para invadir a Israel de Deus E quando ele toma essa decisão Namã está pensando na sua cabeça Vou invadir A Israel de Deus Só que na verdade Quando ele toma essa decisão de invasão É Deus Que através De Israel Que vai invadir A vida de Namã Escute isso Tem muitas pessoas que Chegam nas nossas vidas E nós pensamos Eu vou invadir A vida do fulano Mas na verdade é Deus Que invade a vida de alguém Através das nossas vidas Quando alguém invade o nosso espaço Quando alguém invade as nossas vidas É Deus através de nós Invadindo a vida de alguém Então Namã pensou que ele estava por cima Que ele iria invadir Mas na verdade era o todo poderoso Invadindo A vida de Namã Quando ele enfrenta a Israel de Deus Nessa batalha ele traz uma menina A Bíblia deixa muito claro É uma menina Ele traz uma menina cativa Essa menina vai ser escrava Dentro da sua casa Ele presenteia a sua esposa Ele pega essa menina da terra de Israel Tira ela dos seus costumes Tira ela do seu Deus Tira ela da sua família Então ele vai Dar pra sua esposa como escrava Só que tem uma coisa queridos Todos nós Temos um propósito aqui na terra Eu vou repetir Todos nós Temos um propósito De Deus aqui na terra Me dá mais microfone Por gentileza Retorno por favor Queridos É incrível Deus tem um propósito Pra nós aqui E você precisa entender O seu propósito Mas só por que você está falando isso Porque muitas vezes Deus coloca Em lugares que não queremos estar Tem ambiente que não queremos estar Trabalhando Mas Deus nos colocou lá E nós precisamos entender O propósito de Deus Na nossa vida Você não nasceu por um acaso Você nasceu para Um propósito E você precisa ter maturidade Pra cumprir Esse chamado Esse legado Esse propósito Que Deus te chamou Tem muitas pessoas Que não entendem O propósito de Deus A Bíblia vai deixar muito claro É uma menina Mas tem uma maturidade superior Tem uma maturidade extraordinária Ela sabe Que Deus colocou Ela naquele lugar Pra fazer a diferença Talvez você está Naquele trabalho Dizendo Meu Deus Eu não quero estar aqui Mas Deus quer te usar lá Talvez você está No meio de uma família Que você está dizendo Meu Deus Eu não estou Eu não Sabe Não encaixa aqui E Deus quer te usar Pra aquela família E nós precisamos Entender o propósito De Deus Porque nós precisamos Ter maturidade É uma menina Mas cheia de maturidade Ela chega na casa De Namã E ela vai só observando Que Namã Não é tudo aquilo Que ele representa Ela vai vendo Que por trás Daquela armadura Existe alguém Cheio de lepra Cheio de chagas E quando eu olho Pra essa palavra Eu vejo Que tem gente Que nasceu Pra ser benção E não vai ser maldição Queridos Ela tinha Todos os motivos Pra maldiçoar Mas se eu nasci Pra abençoar Pra que que eu vou ser maldição Se eu nasci Pra ser benção Pra que Que eu vou ser Maldição Ela olha Pra Namã E ela logo vê Que Namã Não era tudo Aquele detalhe Gente Vamos falar lepra Os judeus Meu Deus Na questão de lepra Aqui Quem julgava A lepra Lá no livro de Levíticos Capítulo 13 Ao 14 Vai falar sobre lepra O sacerdote Olhava Diagnosticava Pra ver se tinha lepra Ou não Se o sacerdote julgasse Que era leproso Ele rasparia As paredes da casa Ele teria que Perder O seu imóvel Teria que se afastar Da sociedade Teria que rasgar Suas vestes Teria que colocar As mãos Sobre seus lábios Começar a gritar Imundo Eu sou imundo Teria que ser tirado Arrancado Imagina só Namã Ele era grande Por fora Mas por dentro Cheio de chagas Ele escondia Um grande problema Que diante dos judeus Era considerado Imundo Mas quando aquela Menina Ela viu Se ela pode ser bênção Pra que ela vai ser maldição Ela poderia pensar Estou sendo escrava Que me arrancou Da minha terra Me tirou Da minha família Você é maldição Pra esse homem Mas não Nasceu Pra ser bênção Vai ser bênção Até o final Esse espírito De vingança Não pode Ter no nosso Meio Tem muitas pessoas Que não está vencendo Porque ele fala Deus vai me exaltar Pra fulano Ver Deus vai me exaltar Pra ciclano Não Deus vai te exaltar Pra você viver Os propósitos De Deus Olha pra quem está do teu lado Fala Você nasceu Pra ser bênção Aumenta meu fundo Aumenta meu microfone Que eu estou pentecostal Você tem que entender isso Nós temos um propósito Olha pra teu irmão Fala Irmão Você nasceu Pra abençoar Fala pra ele Você nasceu Pra abençoar Você nasceu Pra abençoar Pastor falou mal Está se levantando Contra a minha Abençoa Se você nasceu Pra ser bênção Libera essa bênção Em nome de Jesus Salva da gasubria Toma posse Ela olhou pra Anamã E detalhe viu Nós precisamos aprender A evangelizar É Porque nós não podemos Pegar uma pessoa Olhar pra essa pessoa E falar Troca o teu Deus Pelo meu Sai da tua religião E vem pra minha Não, não, não Está fora de cogitação Ela tem tanta maturidade Que ela vai olhar E ela vai dizer Ah Se Anamã soubesse Que tem profeta Em Samaria Ele seria curado Dessa lepra Gente Você entendeu isso aqui? Olha o jeito Dessa menina Evangelizar Evangelizar Porque tem gente Irmãos Que vai chamar alguém Pra ir pra igreja Bispo Aí ele fala assim Troca a tua igreja Pela minha Troca a tua religião Pela minha Troca o teu Deus Pelo meu Irmão Ninguém tá procurando Outro Deus Aí essa menina Na voz Na voz daquele propósito Alá Badaga Sub Você não tá entendendo Eu vou repetir Ei Na mãe Na mãe Na mãe Entrou Notificou A menina E disse Ela tem credibilidade Ela sabe O que ela tá falando Na mãe Acreditou Será que você tem Credibilidade Que quando você Falar no ar As pessoas vão acreditar Será que você Tá tendo aquela Credibilidade Em Deus Ei gente Você quer ver Deus fazer um milagre Você vai chegar lá Na casa de alguém E vai dizer Vamos na minha igreja Tem profeta de Deus lá Vamos lá na minha igreja Tem profeta De Deus Lá Quando ele Recebe essa palavra A Bíblia diz Que ele vai Pro rei da Síria E ele vai dizer Manda uma carta Pro rei de Israel Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô indo Ei O rei da Síria Escreve uma carta rápida A carta A carta para Na mão de Jorão Jorão é rei E quando ele Lê a carta Ele vai vendo Que Namã Tá chegando Pra receber cura Jorão Rasga a carta E vai dizer Eu sou Deus Pra vivificar alguém Aí eu fico pensando Que que adianta Ser grande Com uma fé Tão pequena E a menina Pequena Com uma fé Tão grande Não Não Você não pegou Eu vou falar de novo Pra você entender Não adianta ser grande Com a fé pequena Tem que ser pequeno Com a fé grande Não adianta ser grande Com a fé pequena Tem que ser pequeno Com a fé grande É isso que Deus tem Pra tua vida Ser pequeno Não é defeito Ser pequeno Não é problema Problema É ter a fé pequena Você pode ser pequeno Você pode ser simples Mas a tua fé Tem que ser grande Vou repetir Você pode ser pequeno Mas a tua fé Tem que ser grande Eita glória Eu nasci No infundo de igreja Morei 19 anos No infundo de igreja Irmão Sempre fui pequeno Muito simples Mas sempre tive Uma fé muito grande Sempre pensei muito grande Sempre a minha fé Foi além de mim E é assim que Deus Te chamou Pra ser grande Pensa grande Levanta a mão Quem recebe essa palavra E eu fico me perguntando Gente Como é que Deus faz Um negócio desse Pega uma inocente Tira da sua casa Faz ser um propósito De dentro Da casa de Namã E o Espírito Santo Começou a me revelar E começou a me mostrar Que tem pessoas Que o próprio Deus quer Pro seu evangelho Pra sua obra Porque Namã Só foi encontrado Por Deus Porque mesmo com chagas Mesmo com lepras Mesmo cheio de feridas Namã colocava Sua farda E Namã ia pra guerra Namã tava cheio de chagas Mas chegava a hora Da batalha Ele colocava Sua farda Ele ia pra guerra Ele não ficava Se vitimizando Ele não ficava Com dó dele mesmo Porque ele tinha lepra Não Ele colocava Sua farda E ele ia pra guerra E Deus ama Uma pessoa Não, não Você não pegou Eu vou repetir Deus tá procurando Pessoas que mesmo ferido Coloca a farda E vai pra guerra Ei Tá ferido? Tá machucado? Assim que te diz o Senhor Coloca a tua farda Vai pra guerra Deus não vai te poupar Não adianta Ficar se vitimizando Tem gente que tem Dó dele mesmo Ele mesmo Tem dó dele mesmo Sabe porque Deus fez tudo isso Na vida de Namã? Porque Namã Tinha chagas Tinha feridas Tinha lepra Mas só vivia na guerra Colocava a sua farda E ia Gente Não é fácil pregar Isso aqui não Viu? A gente tem que viver O que a gente prega Quando eu fui eleito Na cidade de Ponta Purã A vereador Passou alguns dias Eu sofri um atentado Na minha casa Meteram 17 tiros Estava eu e os meus dois filhos Que eu tenho gêmeos Três anos de idade O Theo e Kael Minha esposa Tava com a Julinha Chegando em casa Tinha saído do culto Cheguei em casa Tinha vencido E aí Cheguei Depois de alguns dias Alguém Se levantou Contra a minha vida Deu 17 tiros A minha porta aberta A janela aberta Tudo aberto E bala Para todos os lados Uma arma De 9 milímetros Queridos Queridos Quando aconteceu aquilo Eu fiquei tão desesperado E o meu filho De 3 anos Olhou Pro abdômen dele Começou a sangrar E começou a desfalecer E começou a dizer Papai Papai Furou Furou Papai E ele começou A desmaiar Nos meus braços Eu saí Para fora Nem preocupado Com quem havia Atirado Porque quando toca No filho da gente A gente fica desesperado E comecei a dizer Deus Salva o meu filho Se o senhor Salvar o meu filho Eu prometo pregar O resto da minha vida Nunca mais Deixe de pregar Por todas as almas Senhor Que eu já ganhei Pelo amor ao evangelho Salva o meu filho Fui com o meu filho Desmaiado Nos meus braços No hospital Chegou lá Não tinha pediatra Só tinha médico Eu comecei a orar A igreja Cercou o hospital A minha esposa Orando Minha irmã No banheiro Orando Todo mundo orando E eu dizendo Deus Salva o meu filho Clamando Orando O médico Falou Vou ter que operar Porque não tem pediatra Eu disse Pode fazer o que for necessário E clamando Clamando Queridos O médico me chamou Depois da cirurgia E disse Pastor O senhor Crê mesmo Eu disse Por que? Ele falou Porque uma arma De nove milímetros Ela passa nove pessoas A bala Ela atravessa Mas eu nunca vi Isso na minha vida Quando a bala Atingiu O teu filho Não atravessou Ela desceu Eu abri todos os órgãos Do seu filho Tirei a bala Coloquei de volta Dei dezessete pontos E o teu filho E o teu filho Tá fora de perigo Tem hora que Deus quer Que mesmo ferida A gente coloca a farda E vai pra guerra No outro dia Eu tinha que pregar Eu não ia deixar O povo de Deus Na mão O senhor falou pra mim Cuida do meu povo Que eu cuido Da tua casa Faz a minha obra Que eu cuido De você E as vezes A gente fica só pensando Nas nossas feridas Sendo que tem pessoas Que está pior Do que nós E depois que Deus Fez isso Queridos Eu nunca mais Deixei de pregar Meu filho não ficou nem Que sequela Hoje é ele Que bate em todos Os irmãos Eu olho pra ele E falo Bate mesmo Meu filho Só Deus sabe O que que eu passei Eu tava ouvindo aqui O irmão Alexandre O pastor Alexandre Falando aqui Meu pai perdeu Um filho E no outro dia Ele foi pregar A gente tem que colocar A farda A gente tem que ir pra guerra É assim Ei, pega na mão Do teu irmão Pelo amor de Deus Balança a mão dele Fala irmão Em nome de Jesus Veste essa farda E vai pra guerra Não, tá fraco Diga pra ele Veste essa farda E vai pra guerra Guerreia Entra nessa guerra A lavada Gassúbria É por isso que eu não Deixo de pregar É por isso que eu Entreguei a minha vida Pro evangelho Porque quando Deus Provou a minha fé O Senhor me deu vitória Aleluia Levanta a tua mão Por um minuto Começa a dar glória Pra esse Deus Levanta a tua mão Começa a dar glória Pra esse Deus Quem vai vestir a farda E vai pra guerra Levanta a tua mão Levanta a tua mão Profeta Geazi Eliseu Não vai nem atender Porque tem milagre Que Deus faz Do jeito que ele quer A gente imagina Vou lá O pastor vai colocar A mão na minha cabeça E eu vou receber Mas não É do jeito de Deus A maneira é de Deus Quando Namã chega Ele dá de cara Com Geazi E Geazi já vai dizer Escuta O profeta avisou Pra você mergulhar Sete vezes no Jordão Porque o Jordão Ele corre no meio Ele é no centro Deus quer você No centro da vontade dele Namã pensou Tem rios melhores Mas era no Jordão Que Deus tinha um propósito Quantas vezes? Sete vezes Eu preguei nessa tarde Sobre Perseverar Tem coisa que a gente Tem que insistir Diga aleluia Tem coisa que a gente Tem que insistir Quantas vezes? Sete vezes Quantas vezes? Está fraco gente Bota a saúde Quantas vezes? Sete Eu amo esse número Esse número É o número de Deus Você pode olhar na Bíblia Tudo é sete No sétimo dia Deus descansou Sete voltas Sobre Jericó Os sonhos De faraó Foi sete vacas gordas Sete vacas magras Sete catiçais As sete cartas Tudo é sete Quantos dias tem a semana? Tudo é sete O número da besta Meia, meia, meia Mas nunca vai ser sete Sete é só o nosso Deus Não, você não entendeu Sete é só o nosso Deus Essa igreja Está em clima de sete Levanta a tua mão Essa igreja Está em clima de sete Levanta a mão Para dar glória E quem está em Alamassúria Dia 17 Setenta anos Outubro E quem está em clima de sete Falta um ano Já está quase lá Setenta Setenta, né? Mas é Vinte e três Setenta, né? Ah, Jeová está falando Aqui é tudo sete Jesus está dizendo Jesus está dizendo aqui Que é tudo sete Olha para o teu irmão Fala, irmão É para mergulhar Sete vezes mesmo, irmão Está fraco Diga, é sete vezes mesmo Não tem jeito não, meu irmão Fala, Deus Vai te pegar, rapaz Vai ter que mergulhar Vai ter que mergulhar Segunda Terça Quarta Vai ter que mergulhar E quando ele mergulha A última vez A Bíblia diz que Quando ele levanta A pele dele Se torna como Pele de criança Você já viu Pele de criança? Pele de criança Não tem marcas E é isso que Deus Vai fazer nessa noite Vai tirar todas as marcas Que essa luta te causou Vai tirar todas as feridas Que essa luta te causou Levanta a tua mão Só quem crê no Deus Dos sete Um minuto de glória a Deus Levanta a mão Um minuto de glória a Deus É sete É sete É tudo sete Levanta a tua mão Levanta a tua mão Lamadai Ashobe Kamandarabaia Almanção 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 Lema Súria Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus aqui Almanção diferenciada Oh Espírito Santo Pega na mão Tem mão Fala irmão Creia no propósito Creia no propósito Levanta a mão dele Para cima Vai dando glória Vai dando glória Espírito de Deus Diga comigo Sete É o número de Deus Amém Tinha um senhorzinho sentado ali Ele foi embora Cadê ele? Queria entregar algo de Deus Para ele Levante a mão Diga comigo Meu Deus É o Deus dos sete Diga o meu Deus É o Deus dos sete Diga vai ser sete vitórias Para minha família Para minha casa Para o meu lar Quem pode glorificar Quem pode glorificar? Aplauda mais forte Querido Abra a mão Posso falar? Pode Posso ser profeta de Deus Para você? Pode o senhor me conhece? já falou comigo? não sabe o que Deus falou pra mim? que ele tem te cuidado preservado fizeram tantas coisas contra a tua vida mas todas elas caíram por terra e vai continuar caindo porque a promessa está de pé Deus falou comigo assim que pegaram até cabelo de gente morta jogaram dentro de um uma barbearia salão de beleza o senhor conhece algum aureliano? Deus manda dizer que nessa noite ele marca a tua história há uma coisa nova chegando pra tua vida a laba da gassube couve a estéria quando eu olho pra você eu vejo o senhor cuidando você conhece alguma Maria Tereza? era a minha mãe Deus te escolheu desde o ventre dela e Deus manda te dizer mais conta os dias porque os teus olhos vai ver a promessa se cumprir a promessa é maior que essa luta que você está passando você já cortou o cabelo de alguém? já cortou? mexeu com o cabeleiro? já teve? a minha esposa era a cabeleireira levanta a mão pra dar glória queridos glória a Deus Deus manda dizer toma posse hoje de uma vitória superior porque eu via dois sapatos na tua frente Deus te calçando e Deus mandando te dizer que a promessa está de pé o senhor vai andar muito ainda abraça ele aqui vai andar muito ainda muito muito levanta a tua mão vai dando glória muito quem pode glorificar esse Deus? alá badagaço quem crê no Deus dos sete aqui? quem crê que Deus é sete? fica de pé querido abra tua mão obrigado já conversamos? não posso ser profeta de Deus pra você? sim você conhece algum Guilherme? hã? sou eu quem? sou eu posso te falar? quando eu estava pregando ali o Espírito Santo falou pra mim que quando você não sei se você trabalha de porteiro ainda mas você trabalhava numa portaria o Senhor te livrou por três vezes Satanás tinha marcado tudo pra te matar só que o Senhor falou pra mim diga pra ele que naquele edifício eu fui Deus que na vida dele eu continuo sendo Deus e que o meu nome vai ser glorificado por esses dias Deus está desarmando uma situação contra a tua vida só Deus sabe as invésias que tu tem enfrentado mas assim que te diz o Senhor essa noite eu estou antecipando algumas vitórias calai as tecabadarabacai coisas que estavam travadas no passado o Senhor está trazendo pro presente no glória a Deus dessa igreja quem que é a senhora que está chorando muito? vem cá mãe que é uma narácia dá um abraço nele a igreja estenda as mãos aqui estenda as mãos sobre eles estenda as mãos o Senhor está desarmando um ato maligno estenda as mãos igreja diga comigo agora Deus está fraco diga a Deus quebrar toda a obra do diabo contra a vida do teu filho em nome de Jesus olha aqui pra mim fala pra tua mãe pega na mão da tua mãe fala assim mãe fala pra ela mãe por causa da oração da senhora Deus está me dando vitória peraí calma não calma irmã Kátia calabadagassubria Deus manda dizer que até tentaram tocar na família paixão mas Deus é apaixonado por você aplauda aplauda aleluia levanta tua mão e dá glória a Deus amém querido dia 15 de junho agora marca essa data Deus está te presenteando viu é data de comemoração né irmã Kátia é o que ah Jesus levanta a mão e vai dando glória levanta a sua mão diga é sete vitória pra essa igreja fala aí é sete é sete sete Deus está aqui queridos gente eu gostei dessa igreja é sete tudo é sete cantora quem que é Wesley seu irmão alabadagassubria enquanto você cantava Deus estava dando vitória pra ele Deus manda dizer através de ti eu estou defendendo a família Silva meu Deus é um nome tão diferente quem que é Lipídia é sua mãe vem cá vem cá alabadagassubria Deus está desarmando todos os laços contra o teu ministério sabe o que Deus falou diga pra minha filha alabadagassubria que foram muitas invejas que se levantaram contra ela é por isso que ela não conseguia romper mas do glória a Deus dessa igreja eu estou trazendo um tempo novo pra tua vida e diz mais se prepare filha rebacanto quemandegassub calabai que a tua família araya sou decamando oriminiguianda araya está sendo guardada preservada por causa de ti quantas vezes oremassuria o inimigo que está para o teu louvor te tocar na tua saúde mas assim que digo pra ti é ano de romper tu vai romper tu vai romper essa igreja vai dando eu vou te trazer eu vou te levar por causa de ti vou eu virar cadeiras ramassuria só pra te colocar tiro do ímpio topo justo e o meu nome será glorificado nessa terra através de ti lembra desta profecia filha porque a partir de hoje alabadagassubria cada promessa que eu fiz sai do papel trago a existência tu vai cantar e alayassuia a AIDS vai ter que sair o câncer vai ter que cair ele é maço e a igreja vai glorificar senhor não quero ser mais uma não quero ser cantora nasci pra ser adoradora você até falou um dia pra Deus Deus não tem o jeito de cantor mas assim que te diz o senhor hoje será um divisor de águas no teu ministério e essa igreja vai ser testemunha do que Deus vai fazer se prepare porque a promessa está de pé em nome de Jesus abraça ela alguma irmã que abraça ela levanta tua mão a irmã que abraçou ela já vem aqui que eu tenho algo de Deus também estou sentindo a glória de Deus aqui se você der glória eu vou entregar tudo se você der glória eu vou falar tudo que Deus manda aqui oh Espírito Santo por que que você foi abraçar ela um são passou é transferência levanta a mão assim diga comigo assim Sara Sara você pertence a Deus você pertence a Deus a Sara é de Deus você é mãe mas é propriedade exclusiva de Deus e Deus vai cumprir cada detalhe queridos esses dias satanás queria tocar nos dela uma cadeira de roda cai da tua cabeça porque satanás queria tocar nas pernas de um moço só que por causa de ti o Senhor deu livramento era pra ele ficar tetaplégico aleijado e de muleta só que assim que te diz o Senhor no glória a Deus dessa igreja eu estou livrando e satanás nunca mais toca porque Deus manda dizer alabadagasubriar aonde eu entro o diabo tem que sair e Deus manda dizer filha tu vai ver a minha mão no meio dos teus aonde não cabe eles ah o Senhor vai fazer caber tem mesa que eles não iam sentar mas nessa noite o Senhor mudou de ideia o céu é nosso queridos levanta tua mão dá um abraço nela aqui alguma irmã dá um abraço nela pelo amor de Deus levanta tua mão vai dando glória ai que ambiente gostoso quem nasceu pra adorar aqui quem nasceu pra adorar quem pode adorar a Deus por um minuto quem pode adorar a Deus adora a Deus adora a Ele abadarabacala abadarabahai o céu está aberto aqui hoje você pode adorar quem tem adoração quem pode falar em mistério nessa noite quem pode ser profeta nessa noite a partir de hoje você vai dizer lá na igreja tem profeta meu Deus um minuto de glória a Deus um minuto um minuto um minuto um minuto e você vai levantar e você vai levantar pra gente orar Deus está aqui Deus está aqui a senhora conhece escuta escuta Jesus está trabalhando ei mulher olha ele desfazendo todo o laço agora posso falar quem que é Nair minha sogra Deus vai te dar Deus vai te dar vitória no meio dessa família ei mulher Deus te tomou Deus te chamou foi pra confronto mesmo e todos vão ter que sentir o baque que Deus vai dar Deus manda dizer se prepara porque o papel será assinado fecha tua mão assim levanta tua mão pra cima diga Deus é meu é da minha família é o meu senhor da minha família abraça ela meu Deus levanta tua mão você não dá glória porque não é você Deus conhece tua instrução levanta tua mão vamos pro céu hoje alabar a sua Deus vai trocar o ambiente Deus vai elemar a sua não pare ele está vendo colheu todas as suas animais e mandou eu te falar pega o que ele te entregou e volte para o mar quem vai pegar quem vai pegar quem vai pegar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o bar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar eu vou te honrar pega e levanta tua mão pega a mão do seu irmão levanta a mão dele pra cima levanta a mão dele Deus vai honrar Deus vai te honrar essa semana Deus vai te honrar essa semana Deus vai te honrar profetiza pra ele aí Deus vai te honrar essa semana fala pra ele declara na vida dele seja profeta de Deus nessa noite seja a boca de Deus Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele está vendo colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar pega o que ele te entregou e volte para o bar alto toma a posse é teu é teu quem mandou largar a rede quem mandou você parar pega essa vitória pega essa vitória meu Deus meu Deus eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o bar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar levanta a tua mão pra receber ainda pra receber ainda fala em mistério fala em mistério deixa Deus te usar isso deixa Deus te usar Deus te chamou pra ser profeta ah Deus já começou a tomar os vasos dele aí ó começou a tomar ah lá ah lá ali no meio já tem gente dando glória aqui na frente já tem gente falando mistério ali no fundo já tem gente no poder a atmosfera está sendo mudada aqui nessa noite não é hora de parar meu Deus meu Deus pega 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 meu Deus esse a tua hora chegará é o tempo pra tudo meu Deus não é hora de parar não é hora de parar calabada na basura Deus 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 é difícil isso prosseguir quando tudo lhe faltar esse cenário vai mudar vai mudar a tua hora chegará ao tempo pra tudo ao tempo pra tudo quem mandou largar a rede quem mandou quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar com muito temor com muito temor que o céu manda te dizer que você sempre colocou a farda e sempre foi pra guerra tem muitos que não entendem a graça que Deus te deu mas não sabe que você sempre colocou a farda e foi pra guerra sempre pensando na obra de Deus até nos dias da perca você pensava se preocupava e Deus manda dizer eu vou mudar será algo muito maior aonde tu não chegar a unção que eu te dei vai tomar porque a promessa está de pé e quando tu não aguentar vou eu te usar como Moisés vão segurar na tua mão e a força não vai acabar esse lugar será reconhecido como altar de Deus só que não é sobre essa cidade é sobre as nações eu vejo ônibus saindo do lote do leste do oeste todos estacionando neste templo eu vejo aviões a lavaçuia descendo sobre os azéu aeroportos e descendo neste lugar e toda essa nação vai saber que Deus é contigo ah filho meu quantas vezes aquela veste militar eu estava lá diz o Senhor e eu vou te mostrar que tu foste fiel na perca as percas tu foste como Jó assim diz o Senhor como eu dobrei tudo na vida de Jó estou dobrando tudo na tua vida porque tu foste fiel como Jó e Deus falou pra mim já está no coração dele esta igreja já está no coração dele se prepare queridos porque este lugar receberão nações nações Deus vai mexer com o Brasil e vai sair daqui porque ainda tem gente que coloca a farda e vai pra guerra eu preciso que vocês se abraçam agora abraça bem forte a igreja levanta a mão aqui estenda as mãos manda um são pra cá manda um são pra cá está explodindo aqui está acontecendo algo extraordinário aqui Aremastúria isso isso manda um são manda um são pra cá 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 manda um são um são um são um são um são um são mais um são mais poder mais graça a saúde eu tô dando levanta cala o milenvo o palho me faz andar sobre as águas Deus proverá quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quantas vezes Pela sobrecarga do caminho Nós pensamos em desistir Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes nós pensamos que a cruz Era pesada demais Que o fardo era pesado demais Que a situação era pesada demais Que a diversidade era pesada demais Que o problema era pesado demais Que o deserto era pesado demais Ao recomeço de Deus Ele anda baixo Ele canta Ela baixa Ele anda baixo Ele anda baixo Ao recomeço de Deus Ao recomeço de Deus Ao recomeço de Deus Na sua vida Na minha vida Na sua história Ao recomeço de Deus Ao recomeço de Deus Ao a palavra de Deus Ao a mensagem de Deus Ao a direção de Deus O céu está aberto 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 A provisão está chegando A provisão está chegando A provisão está chegando A bênção está vindo A bênção está vindo em nome de Jesus Deus proverá é assim que você vai é o recomeço de Deus na sua história essa noite é o recomeço de Deus na sua vida nesta noite é o recomeço de Deus nesse mês de maio nesse dia 4 de maio de 2022 ao recomeço de Deus ao recomeço de Deus na sua história na sua área financeira ao recomeço de Deus ao recomeço de Deus na sua família ao recomeço de Deus ao recomeço de Deus no seu chamado no seu ministério ao recomeço de Deus ao recomeço de Deus para a sua casa hoje ao recomeço de Deus ao recomeço do Senhor aleluia glória a Deus quantos aqui foram abençoados diga amém quantos querem que o pastor Mauro volte antes de outubro digam aleluia eu falei com ele que ele tem duas opções uma antes de outubro e uma depois de outubro ele tem duas opções pastora no hotel Deus o marcou duas agendas no céu duas agendas no céu uma antes de outubro e uma depois de outubro para a gente celebrar a vitória nas mãos da sua família uma antes de outubro e uma depois de outubro há uma vitória que a senhora carregará como testemunho daquilo que o senhor faz daquilo que o senhor é daquilo que ele vai fazer na sua família naquela cidade para abençoar o Brasil para abençoar as nações Deus declara Deus decreta a bênção do senhor em três agendas assim diz aquele que é o eterno em nome de Jesus você crê em milagre né eu também creio porque Deus faz milagre Deus continua fazendo bispo o senhor abençoa a gente nessa noite como é que abençoa o povo que já está abençoado glória a Deus vamos celebrar gente Deus está colocando no meu coração nessas quartas do encontro algo que vai além do que você imagina uma grande maioria de vocês chegou aqui com pedidos como eu também tenho vindo para essa casa com pedidos e a direção que Deus tem dado todos aqueles que fizeram seus pedidos comecem celebrar porque Deus já colocou na sua mão você não entendeu você ainda não viu a sua conta continua a mesma a situação aos seus olhos parecem que está do mesmo jeito mas vocês viram que ao mover profético Deus trouxe de longe pastor Mauro Ortiz a esposa dele para confirmar que os céus se abriram sobre você então a ordem de Deus é comece a celebrar a sua tarefa de casa é dizer eu já recebi eu já tomei posse eu vou caminhar na vitória daquilo que Deus já falou e que prometeu através da sua palavra e eu queria que nós cantássemos nesse momento e você como eu que não sabe cantar pudesse antes de eu liberar a palavra de bênção pudesse cantar e eu já quero agradecer o nosso pastor Mauro Ortiz quero agradecer nem a sua esposa você que esteve aqui conosco nessa noite mas domingo nós estamos em duas celebrações 10 e 19 vem pra cá e quarta-feira nós vamos continuar presta atenção nós estamos aqueles que quiserem pode jejuar das 18 horas da terça até o meio-dia da quarta porque eu estou crendo que amarras que te prendiam já estão sendo quebradas em nome de Jesus convida mais alguém quarta-feira que vem vai ter mais mas vamos celebrar glória a Deus eu queria que você celebrasse que você profetizasse eu já tomei posse da minha vitória erga suas mãos lá em cima lá em cima lá em cima e diga quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Deus vai te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar eu sinto a presença de Deus neste momento lugar nesse mesmo clima levanta a sua mão profetiza dizendo assim eu vou crendo na minha vitória eu vou segurando na minha mão a bênção a bênção que Deus me deu eu vou celebrando o que Deus fez na minha vida aqui nessa noite eu tomo posse de cada palavra de cada promessa de Deus e hoje eu celebro se você puder celebre o nome de Jesus glorifique o nome de Jesus adore o nome de Jesus Senhor o Senhor é digno de receber poder riqueza sabedoria força honra glória e louvor e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco com todo o povo de Deus agora e para sempre e os que recebem aplaudam o nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe